Caneta azul, mais um processo de idiotização a nos atingir. Caneta azul, azul caneta e por aí segue o que alguns já chamam de fenômeno musical. Por meio da internet, tudo e todos podem viralizar. As possibilidades oferecidas pela rede mundial de computadores são democráticas, ao ponto de elevarem ao topo do sucesso mediocridades e bizarrices. Repudiamos qualquer tipo de discriminação, mas não podemos nos calar. Diante da nossa responsabilidade com a sociedade e com qualidade de vida dos cidadãos, Lamentável que músicas com letras tão sem conteúdo ganhem notoriedade, em detrimento a centenas de compositores, cantores e outros talentosos artistas que lutam há anos e não têm seus trabalhos reconhecidos. A seriedade tem perdido espaço no Brasil. É como se o inconsciente da maioria dos brasileiros estivesse contaminado, programado para aplaudir o ridículo, para curtir e compartilhar, sem ao menos enxergar os efeitos do que está fazendo. Em meio a tantos escândalos políticos, a críticas ao poder judiciário, a natureza agredida, a corrupção, o Brasil mais uma vez se nivela por baixo e passa a se divertir com a tal caneta azul. É por essas e outras que os poderosos da nação não respeitam o seu povo, não oferecem educação pública de qualidade, não estimulam o trabalho entre os jovens, não respeitam os idosos. O objetivo de quem não tem compromisso com o Brasil é justamente torná-lo cenário de idiotices, de besteiras, de representações que em nada colaboram para o desenvolvimento do povo. Certamente o sucesso dessa asneira que se reproduz a cada segundo em nossos celulares e computadores vai durar pouco, mas o suficiente para nos mostrar o quanto somos atingidos por esse processo de idiotização. TV União de Natal TV União de Natal